E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos iniciando aqui mais outra corrida marota galera E isso aí galera, vamos tá fazendo aqui a corrida de carro de novo E galera, o nome eu não sei porque tá escrito ali, é o Red and Begun O cara escreveu ali com as letras diferentes, então eu não tô entendendo Bom galera, vamos fazer um All Ride, All Ride como qualquer outro, beleza? E é isso aí, só vamo galera, só vamo Eu acho que eu nunca trouxe esse All Ride pro canal Até eu faz pouco tempo que eu adicionei Aí eu acho que eu nem fiz ainda o vídeo Então eu já vou tá fazendo aqui pra vocês, beleza? Só vamo galera É um All Ride, eu acho que até curto, porque o cara tá pedindo ali 3 voltas Então, só vamo Go! Vamo que vamo O cara, ele tá com o T20 original Nossa, passei ali do lado o negócio Vamo que vamo, vamo que vamo Corre, 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 corre Corre Berg, corre Berg Corre Berg Ah, agora eu tenho que virar aqui, meu Deus Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg Opa, freia Thiago Freia Thiago Corre Berg Corre Berg Ué Ah, tá galera Caralho, nossa, meu Deus Meu Deus Ai galera, que merda Opa Bati ali Nossa galera, bem louco Isso aí galera, vão se matando aí Eita Nossa galera, All Ride Bem maneirinho Bem, eita coisa O que que eles colocaram esse container bem aqui no meio Esse criador, hein Criador é burro, hein Ai, madre mia Me ajude Porra, mano Qualquer esse container aqui bem no meio Só pra atrapalhar nós Vai 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 Ah, mano Isso é um bicho piruleta Ah, mano Empurrei ele pra ganhar, velho Na moral Na moral Ah, mano Empurrei Ah, mano Ajudei ele a sair do lugar, mano Ah, mano Eu sou muito burro Eu tenho demência Ah, eu tenho demência, cara Putz, que merda Nossa, caí na lava aqui, galera Vamos Thiago, vamos Thiago Isso aí, morre Falece Nossa, falei tudo errado agora Solta o nitro Pega esse nitrinho aqui Agora vamos de boa Bom, agora solta Só solta Solta e veja o que acontece Agora dá freadinha aqui Agora solta Eita Soltei demais Nossa, galera Passei só por cima aqui Ah, pior que eu peguei o míssel Peguei de novo Peguei de novo Vai, tô em first Tô em first Que bosta Toma aí não, tô mais não Não tô mais em first não O cara passou O paracassou O paracassou O cara passou, galera Ah, esse T20 me atrapalhou E eu consegui voltar do mesmo jeito Boa, galera Boa A gente pode ainda ganhar dele, hein Porque é três voltas Galera, o attack ride É curto mesmo Bem que o criador falou Eita coisa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tentar alcançar esse cara aí Soltar o nitro só quando tiver na volta Soltei já Vamos aqui pegar esse outro nitro Pega Vai Corre Pega Solta esse outro aqui também Ih, agora freia Berg Freia, Berg Agora corre, Thiago Corre Solta o nitro Eita, pô Solta esse Ai, caralho Peguei outro Agora freia Acelera Acelera, Berg Acelera, acelera Pega esse Ah, pô Tô querendo pegar nitro Caramba Agora, Thiago Corre, Berg Corre, Berg Corre, Berg Cadê o primeiro colocado? Primeiro colocado tá na vala Vai, Thiago Vai, Thiago Você pode ganhar Da ré Boa, galera E First, galera Terminamos de prima 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 Sabe o que é terminar de prima, galera? Meu Deus do céu Terminamos em first, galera Uhul O cara tava em primeiro Na segunda Na primeira Na segunda volta Vamos lá na terceira Passamos no cara E o cara ainda tá lá, hein? Porra Somos Crack, galera É isso aí, Gang Vamos aqui assistir os caras Ah, o cara já passou ali Agora o cara vai tomar NC Ah, passou nada não Oi Vai Vamos que vamos, galera Esperar esse cara aí terminar Nossa, galera Cagamos, hein? Primeira volta O cara tava em primeiro O segundo O cara tava em primeiro Aí a terceira Fomos lá E passou Boa Só vamos Nossa, cara Agora deu pra errar Agora Vai, cara Não Bom, galera Eu vou tá Terminando esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Dê seu like No favorito Se inscreva Se você for novo No canal Pra tá recebendo Os próximos vídeos E é isso aí, galerinha Muito obrigada Por assistir Falou E fui Tchau 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 Tchau